E aí rapaziada, com ele aqui, sejam mimis a mais um cinema dos memes, aquele quadro onde a gente pega o melhor do meme com a Bru e com o Mene. E aí galera, salve rapaziada, não é a Bru. Como não é a Bru? É o Rei Caveira. Mano, por que eu não posso usar essa roupa, cara? Por que? Diz que isso aqui brilha no escuro, não sei se é verdade. Apaga a luz aí. Porra, é muita luz pra apagar. Não. Não brilha, Bru. Ah, me enganaram. Tô te vendo a toa, hein? É doido, eu quero a toa da voz e... Parando, esse cara tá na toa. Gente, o muro apareceu. Esse cara tá na toa, mano. É atrás do muro a toa. O cara segura a toa. Eu não aguento mais ouvir essa boneca, cara. Ai, caralho, mano. É só nós vermos o gordo, mano. Ó, a gente tem que ficar igual a ele. Brabíssimo, olha. Brabíssimo, filho. Manda, Dave. Manda, manda. Isso dá um treinamento pra sete vídeos ou mais. Nossa! Que mudança radical, irmão! Estourou, mano! Frenético, cara! Você é louco, cara! Fluminante! Virou um ninja aqui, mano. Mentira! Não, tá... Tá ao contrário. Tá ao contrário, pô. Tá ao contrário. Mano, mas mesmo assim, como ele fez... Meu, cara, foi muito bom. Tinha um cara dançando, pô. Em 2021, volta tudo ao normal. Meu Deus do céu, minha tia me mandou isso daqui já, cara. Mó bom isso daí, filho. Respeita os memes do Vinícius. Tá bom, vamos lá. Parece dois virar latinhas. Caramba, parece eu levando o Vinícius pra passear. Você passeia? Aham. Carro? Não, é no jogo. Ah, tá. Criatividade me encanta. Não, bicicleta em casa. Pra quê? Tem uma bicicleta só de casa, então, irmão. Não, é porque aí ele fica só rodando aí, ó. Ah, brabo, filho. Pra quê? Aquelas bicicletas elétricas, filho. Aí, ó. Com licença, senhor. Essa é uma pesquisa? Quando o senhor tá dentro do ônibus e entra uma senhora de idade, o senhor cede seu lugar pra ela? Não, não, não. De jeito nenhum. Nossa, então você é um mal-educado? Não. Sou um motorista. Nossa. Vagalume entra pra lista de inseto em extinção. Isso é culpa do Paulo que caçou mais de um milhão só pra te ver sorrir, sua vagabula. Parece a vibe da Iggy. A cara dele. As caras que ele faz. Enquanto isso, no estado da minha sobrinha de sete anos. Fada do dente, tá pobre. Cara. Mano, o maluco tá fazendo um tode na aula. Pelo menos não é droga. Tá certo. Quem falou que tode não é droga? Bomba de açúcar, é verdade, é droga? Isso daí é indosselimentícia. Acordado, pelo menos, aí na aula. Vocês preferem tode ou nescau? Tode. Tode, mano. Mas nescau deixa bem escurão o bagulho, muito melhor. Não. Não, é só colocar mais tode. Não, acho que não. Você coloca 30 colheres de tode e o bagulho fica... Mas não é sobre ser escuro, é sobre ser bom. Nescau é muito melhor. E eu prefiro mais doce. Meu Deus de Deus, rapaziada. Fala aí nos comentários. Puta merda, mano. Caralho. O crime, filho. Eu tô pensando em cortar o cabelo curtinho. Acho que eu ia ficar na sua parte. Oi, encomendei uma luminária aí com vocês, mas nunca recebi meu pedido. Solicitamos que envie uma foto ou vídeo comprovando que você não recebeu o produto. Não é possível, mano. Parece aquele cara. Previsão de amanhã é treino pesado. Tá, porra. Meu Deus, velho. Será que cada espermatozoide é uma pessoa diferente ou será que todos dariam a mesma pessoa no final? Cara, se eu tivesse a dúvida, cara. Ué, esses gêmeos são iguais. É, esses gêmeos são iguais. Quando você fecunda sete, que nem a moça lá que teve sete filhos, o sete nasceu igual? Todo espermatozoide é a mesma pessoa? Não, não é a mesma. É a mesma aparência. Pessoa é diferente. É. Pessoa é vivência. Você vai no crime, você vai ter uma vivência. Todos os teus irmãos que saem do mesmo saco, teria que ser igual a tua cara? Ué, mas eu... Eu não entendi. Eu não entendi. É porque ela tem, mano. Qual é o problema? Boa. Ah, meu grupo em qualquer lugar é o real aí, ó. Mano, puta que pariu. Rapaziada, quem souber o nome desse filme, manda aí pra nós, fazendo um favor. Eu vou ficando melhor cada vez mais, mano. Eu vou ficando melhor cada vez mais, mano. Na moral Na moral Professora, é pra copiar? Não, é pra tirar foto Então sai da frente pra foto não ficar feia Por que que essa dança tá viralizando, né? É o meu moleque, eu acho Aproveitando aqui o momento dos cinemas memes A gente queria fazer um novo quadro aqui no canal Desenvolvemos um piloto e eu queria que vocês avaliassem O quadro que vocês vão assistir agora É só uma prévia e deixa nos comentários o que você achar, tá? Resumo da semana Novo quadro Afinal, a vida não é feita só de meme É feita de meme de bu... Atriz e cineasta russos decolam para rodar o primeiro filme no espaço Foguete decolou nesta quinta-feira, dia 5 Com uma atriz e um cineasta russo Com o objetivo de rodar o primeiro filme no espaço Espaço? Falta aqui Oxe, quer que eu vou pro lado? Não, muito obrigado Estou com medo de entrar em órbita A equipe planeja ir pra lá pra filmar o filme chamado Desafio Olha esse rolê Só pra filmar um filme Mas você tá ligado qual é o treinamento pra poder ir pro espaço? Não estou não Qual que é, Manny? Primeiro que leva no mínimo dois anos de treinamento e precisa ter uma preparação militar e sobrevivência na água Depois disso vai pra uma simulação de microgravidade sem falar na vomit comet Vomit comet é tipo um avião que ele fica voando e simulando várias situações que pode acontecer no espaço Não, e você descobriu o ângulo aqui que é Cala a vomit Inclusive, quando dá aquela gravidade zero é quando dá a brisa, tá ligado? Que você fica Uh, estou aqui, ó Né, que assim, o avião ele vai pro alto e ele desce com tudo E aí a galera tem uma sensação de gravidade zero, tá ligado? Por alguns instantes Fora toda a parte técnica que é chata, todos já sabemos Tem a fase de baixo d'água Mas você sabe por que é embaixo d'água? Por quê? Porque lá também dá pra simular condições do espaço Mas eu só afundo quando eu tô dentro de baixo d'água Porque você tá grávido Será que eu existia um astronauta que é ator? Mas e se vocês pensarem que ninguém nunca foi pra Lua e sempre foi encenação O filme é sobre um cirurgião que vai na estação espacial ajudar seu amigo que sofre de problema cardíaco O coração não é aí, não, gente Mano, eu juro, o meu é aqui Mas tem uma parada também que o vô da bruxa passou por três infartos e tá vivo Meu vô morreu, galera O vulcão Havaiano que lua entra em erupção pela primeira vez em quase um ano O bagulho tá mais ativo que nós na quarentena A erupção rolou dentro dos limites do parque nacional de vulcão Que vulcão? E a gente se encheu no papo porque na elevadorzinho do policial Fica aí essa informação Informação foda Isso aí não é terremoto? Sei lá, Bruno, eu sou cientista, agora eu vou saber de vulcão Terremoto pode ativar o vulcão Você já foi ver? E já que a gente tá falando de vulcão, Manny Qual é aquela doença que dá quando a pessoa expira muito ar lá do vulcão? Pneum ultra-microscópico silico-vulcânico-coniótico Quem conseguir falar isso rápido, digita nos comentários Como que é? Pneum ultra-microscópico silico-vulcânico-coniótico? É uns dons da vida, não é? É, por isso você tem esse cabeção Você comeu o vulcão Fim do jornal, volta pros memes Colocaram veneno num pedaço de pão pra matar o rato E o rato tá triste É nesse episódio aí que surgiu a teoria de que o Ash tá em coma até hoje Nesse episódio? Foi Esses dias te vi na rua, fui desviar com o meu carro e acabou a gasolina Cara E o cara mandou aqui Manny Olha lá, sabia que era eu, Jô Opa, nova aqui, ó Vendo chave de condomínio Vamos ver esse daqui Mano, por que a galera tá anunciando condomínio e bike no grupo? Eu não entendi Alguém entrou E começou, sei lá E começou a compartilhar isso aí, não é possível Ah, tem computador também É um i3 Puta, não tem placa de vídeo, hein Nem a Gimber Sim, mas Ah não, tem a GT730 Ô, dá uma limpada, mano A gente ia anunciar o bagulho Raposo, se você ouvir, grite raposo Raposo! 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 Pior que as crianças vão ficar doida na TV Tá, raposo Tá, rapido Tá, rapido Nossa Nossa Que filhos da mama Eu achei que eu fosse uma facecam Cancela aí, cancela você, ué Você que pediu a corrida Você quem quer cancelar Sua trouxa do caralho Corno endiabrado Cancela logo isso Quero trabalhar Você tá me atrapalhando Não vou cancelar nada Pagar 7 reais de taxa Aqui no seu cu Anda, rapaz Não Capeta de mulher ruim Nem te conheço Conhece não, não Vixe, pensei que fosse minha ex Desculpa, moça Tô indo Oxi, oxi Eu acho que ele percebeu Que a mulher não ia cancelar E meter o louco Caralho, terra Tô viajando Aí, terra Bagulho maneiro Caralho, internet é foda Telefone Caralho, internet é foda Vai virar Mereceu 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 Mostra o motivo De o porquê você não traz seus amigos em casa Ô mãe Você vai marcar? Não Caralho É a mãe dele Nossa, o menino Que isso, velho Como que isso daí é a mãe dele? Nem parece E aí, feliz agora? Mas amor Você já escreveu um livro Nós somos uma filha Você plantou uma árvore O que mais você quer? Não sei Eu tô com a sensação De que tá faltando alguma coisa Acrescente uma missão importante Na sua vida Nas próximas eleições Seja mesário Não fudeu que tá faltando isso daí Na sua vida Sem mesário Não, não é possível Não gosto Nossa Tô corotinho Seu amiguinho Vamos chapar? Chapar, ele falou Eu tô Que moço Que moço Ai, cara É pra isso que a internet Nossa Rapaziada Agora chegou a hora Você tá ligado Que todo dia Sete, oito horas Sem vídeo aqui no canal E vocês querem dar tchau? Tchau, galera Não esquece de se inscrever no canal E eu não sumi não, mano Só tava com cólica Ela só virou uma caveira E eu queria mandar um abraço Pro Ei, Lucas Ele marcou a gente lá no Insta Muito obrigado, Lucas Valeu pela força RR Tenório Obrigado pela menção, mano Tamo junto Ei, Cauã O momento do moleque Já era aí Desculpa É nóis, mano Beijão, véi Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau